salve salve rapaziada seja bem vindo para mais um vídeo do canal rapaziada hoje estamos aqui para fazer aquele vídeo que você gosta né aquele videozinho sorteio de 15k de zp rapaziada como sempre trago os vídeos uns dois três dias antes do sorteio para poder tá tá lembrando a vocês muito obrigado a todos que participaram dos outros o tema no mano especial a 600 inscritos prometido a vocês chegamos a 600 inscritos já estamos chegando a 700 mas chega a 700 vai ter outro sorteio então conto com vocês para mais essa meta vai ter essa meta se vocês puder se puder tá se inscrevendo aí tá tá compartilhando o vídeo tamo junto vai ajudar muito canal então rapaziada sem mais delongas vamos diretamente que importa as regras do sorteio então rapaziada para você tá participando do sorteio para você que não sabe que não é novo é novo aqui no canal caso é simples vamos para a primeira regra a primeira regra rapaziada você tem que se inscrever no canal tem que ser inscrito no canal você é inscrito no canal mano já tá gg mano é obrigatório mano você entrou aí se inscreve no canal para você começar a participar dos sorteios desse e dos outros que estão vindo ativa o sininho de notificação também é pra todos os vídeos que está saindo no canal você não perder tá ligado está sempre ajudando dando aquele feedback para o vídeo na moral então a segunda regra galera a segunda regra você tem que deixar o like no vídeo não deixa o like é importante a ajuda muito o canal quanto mais like você dá mas o youtube recomenda o nosso vídeo e quanto mais recomendação mas a direção está ajudando a gente sempre tá ligado então tamo junto todo mundo que vai participar do vídeo que está chegando agora salve geral e vamos para a terceira regra mano essa terceira regra que eu vou falar para vocês aqui é a mais importante para quem não sabe não sempre é tão simples e fácil não custa nada você não tem que pagar nada você vai tá participando o sorteio em que é zero por cento e você pode ganhar 15 então rapaziada é o simples você tem que comentar em baixo a hashtag vai tá aparecendo aqui na na tela hashtag eu quero que indicar você botando essa hashtag hashtag eu quero que indicar do mesmo jeito que a se colocar errado se colocar errado não vai ganhar colocando a hashtag rapaziada colocando a hashtag do lado ou você coloca o seu número do whatsapp para poder estar entrando em contato com você pessoalmente caso você ganhe outro esperto em querer passar por você que roubar seu prêmio então quero falar com você pessoalmente para que não ocorra nenhum roubo tá ligado ou nada sobre o caso você colocando o sul é o seu whatsapp que eu vou adicionar você vou tá chamando você lá no privado e vou tá passando o vencedor os 15k de zp o fim de 15k de zp para você tá podendo resgatar lá na z8 e tá gastando como você quiser então mano se você já foi lá no canal chegou no canal é inscrito ou não se inscreve deixou o like nesse vídeo aqui beleza já foi lá embaixo no comentário comentou hashtag eu quero que indicar e bota do lado o número do whatsapp a tata mas eu não tenho um whatsapp beleza mano se eu coloco o link do seu facebook provavelmente você tem um facebook que você coloca no link do seu facebook eu vou lá no seu facebook vou ver quem é você e vou tá chamando lá no mensageiro nas mensagens lá você pra poder também está te entregando o seu fim de 15k e você também não você ganhar e outra pessoa querer passar por você despertinho pegar seu prêmio então rapaziada depois que você já já se inscreveu no canal deixou o like comentou a hashtag eu quero que indicar botou ele lá deima se puder para ajudar o canal compartilha o vídeo aí velho daquela compartilhada aí é pô é bom pra caramba você está compartilhando o vídeo ajuda muito aí é ver mais gente chama seus primos aí que joga amigo da escola e se você vai pra escola tem amigo que joga aí ó chama irmão que joga aí que não tá que não tá ligado no nosso canal tá ligado que quanto mais a gente crescer galera mais sorteio tem pra vocês e quem ganha vocês tá ligado se vocês ganham ganho e por enquanto né a gente tá naquela não sufoco na luta mas se Deus quiser vai abençoar nosso canal bom e esse é o vídeo galera muito obrigado a todos que já participaram do canal que já são inscritos que estão ajudando o canal aí desde o início tamo junto e aguarde o sorteio galera o sorteio vai ocorrer quinta-feira agora após a primeira atualização do crossfire quinta-feira vai ter atualização de quarta para quinta quinta às sete horas da noite eu vou estar fazendo a live aí tá ligado eu vou estar fazendo sorteio pra vocês aí o ganhador aí eu vou entrar em contato e vou estar passando os 15k então quinta-feira às sete horas da noite vai estar vindo eu vou estar abrindo live aqui para ser ao vivo pra ninguém falar que eu fiz alguma coisa e é comprado que é isso que eu tô dando vai ser na hora lá com vocês ao vivo vou estar sorteando o comentário que sair a hashtag que sair hashtag eu quero indicar que sair é o vencedor e não vai ter outro não vai ter outro entendeu então tamo junto deixa o like no vídeo valeu compartilha tamo junto salve todo mundo valeu fui